Então, nós precisamos esgotar o fator limitante. E todo grande empresário, ele faz isso. Ele faz isso. Ele trabalha profundamente na liberação desses medos. Ele vai lá trabalhar o fator limitante, porque senão ele não vai conseguir. O risco é gigante de perder tudo, às vezes perder tudo que a família construiu, às vezes perder tudo. Só aproveitando esse link que você falou de empresário, e até do que a Maria falou na Medo do Medo, a gente toma decisões que levam a gente para um lugar onde a gente fique distante da sensação do medo e não do medo. É esse o padrão que a gente faz? É, porque uma coisa é você ter uma sinalização, que na verdade é o medo. Ele não é isso que a gente imagina, isso é uma fantasia. E essa sinalização é algo que na hora que você sente, ela não é ruim. mas quando você pensa em sentir isso, é ruim. Porque é uma fantasia, algo que tem uma carga de criação da mente. Na verdade, tudo isso que a mente fala que é muito ruim, quando você está vivendo, não é. O que você vai sentindo na hora, são sinalizações. Ela tem uma carga muito menor, uma intensidade muito menor, um fator de limitação muito menor. Você só fala, putzinha, ainda bem que eu estou percebendo. Na verdade, você vê de forma positiva as emoções. Quando você não está enredado no vício das sensações. Os vícios te jogam no lugar de estagnação. Então, você começa a ficar extremamente estagnado, porque você fantasia essas sensações, que você não quer sentir. E aí você toma decisões baseadas em uma fantasia de que não tem medo. Exatamente, que é seguro. Mas a vida não é segura. Nunca vai ser segura. Você sempre vai ter que fazer escolhas que vão ter consequência. O que seria seguro? não ter nenhuma perda. Isso não existe. A gente sempre tem perdas. Só que a gente tem que discernir quais são as melhores ou menores perdas. O que que é melhor eu perder? Neste momento, que pode ser que num segundo momento mude. Não é uma coisa cristalizada. Mas através de memórias que foram criadas pela sua mente, que joga com você, através da anatomia de vício em sensação, que é o problema, você acha que não tem consequência esse pequeno, essas sensações que você busca sentir. Só que tem. Por quê? Porque a mente está sendo toda fortalecida, fortalecida para que você faça coisas em busca dessas sensações. Ou deixe de fazer coisas por conta de uma sensação. Que na realidade, na experiência da vida, nem é aquela. Isso é muito potencializado. O sofrimento quando você está vivendo não é assim. O medo quando você está vivendo é uma coisa muito pequena. Ele fala presta atenção. presta atenção. É uma coisa muito pequena. O que acontece com o medo real? Quando alguém vem para bater em você. E mesmo assim, a sensação que você sente é uma paralisação no momento e uma reação rápida de sobrevivência. Quando você vai ver, você está com adrenalina, você está com uma série de outras coisas que o seu corpo já gerou, né? Como sensação. É forte, é forte, mas não é aquilo que você imagina que é. Então, o ponto é que uma coisa puxa a outra. Se a pessoa, ela tem muita anatomia de vício e ela é viciada em sensações, inevitavelmente ela vai estagnar. Ela não vai conseguir ir para o potencial. Porque essa mesma mente que fica instigando ela para sentir essas sensações que ela nunca vai sentir, na real, na experiência, é uma mente que controla ela. Então, os grandes empresários eles parecem ser frios, racionais, né? E na verdade isso não tem a ver com ser frio. tem uma situação de não ter interesse por fantasias. As pessoas confundem quando você não tem interesse por fantasias. Você quer ver as coisas como elas são, que é ser realista com ser frio. Só que aquelas pessoas que tem que dar grandes passos, ela tem aversão à historinha, à fantasia, a coisas que vão gerar nela uma sensação de vontade para um lugar que muitas vezes é um precipício. Você não quer isso. Quando você assume uma responsabilidade é com base em fatos. deixa as sensações de lado. Quando a pessoa começa, não, porque isso pode ser isso e vai ser assim, as pessoas falam meu, leva o seu universo fantasioso de vício em sensações para lá, que eu quero entender qual é a realidade, vida real. E essas pessoas vão construir, né? As outras estão construindo somente sensações e na hora que ela vai pôr para realizar, ela não consegue pôr para realizar. Porque todo o potencial de vontade, ela esgotou quando ela já sentiu tudo quando ela imaginou. Na hora que ela entra na dificuldade da experiência, no que significa ter que construir cada coisinha, ela já não sente mais prazer. Porque ela precisa estar fantasiando uma outra coisa para sentir uma sensação. Então, você não consegue sustentar, você não consegue ter começo, meio e fim. Se você fez essa opção, você começa a se desestruturar. Então, o vício tem muitas implicações. E as pessoas falam bem pouco de vício. As pessoas não entendem vício com essas implicações. E não importa qual é o seu vício, ele está contribuindo desta forma. Abertura Abertura